Eu acho que o que o país tinha que mostrar, já mostrou. Ou seja, os estados estão todos inaugurados de melhor qualidade para fazer qualquer inglês morrer de inveja. É a primeira vez, Presidenta Dilma, é a primeira vez que um time de futebol perde por excesso de qualidade do nosso estádio. A Inglaterra não estava habituada a jogar num campo da qualidade como ela jogou aqui no país. Os campos estão de boa qualidade, Dilma, de tão boa qualidade que a Fontenova virou o palco da maior quantidade de gols acontecido nessa Copa. Ou seja, quem quiser aprender a fazer gol, vai na Bahia e consegue fazer gols porque já foram 17.